Bom dia, estamos aqui no Alkeva Rural Camping Park, nas proximidades do Micromuseu Pré-Histórico. E atrás de mim temos a escultura do Manta, e em boa hora esta escultura foi integrada aqui neste espaço. Temos os esteios de corredor, os esteios da câmara e os esteios de cobertura. Diga em boa hora porquê, porque cumpre com uma função pedagógica, acima de tudo. Desde 2010, por exemplo, a anta da vinha da Mangueixa, nas proximidades da Vidigueira, foi destruída para a plantação de uma vinha. Mais recentemente, em 2017, a anta do Zambujal, perto de Selmes, também foi destruída por um projeto de agricultura, tudo sem acompanhamento arqueológico. E esta escultura serve para mostrar às escolas, aos diversos públicos, que existe aqui neste espaço e no próprio espaço onde nós estamos, toda uma cultura que vem, pelo menos, desde os tempos do megalitismo, desde o tempo do Neolítico. Tchau. 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 Tchau.